O Afi Omega O Afi Omega O Afi Omega É um nome incomparável Vamos marchar O Afi Omega Andola O Afi Omega África O Afi Omega É um nome incomparável Tem vida, tem paz, tem saúde Tem vida, tem paz, tem saúde O Afi Omega E a família O Afi Omega Andola Celeste O Afi Omega É um nome incomparável África O Afi Omega América Com O Afi Omega Europa Já com O Afi Omega É um nome incomparável Todo mundo está Com O Afi Omega África Com O Afi Omega Angola Já com O Afi Omega É um nome incomparável Com O Afi Omega Com O Afi Omega Com O Afi Omega Com O Afi Omega O Afi Omega O Afi Omega É um nome incomparável O Afi Omega O Afi Omega O Afi Omega O Afi Omega Tem vida Tem vida Tem paz Tem paz Tem riqueza Vamos todos marchar Com O Afi Omega Angola Com O Afi Omega Tudo bem Já com O Afi Omega É um nome incomparável América Com O Afi Omega Oceania Com O Afi Omega Europa Com O Afi Omega É um nome incomparável África Com O Afi Omega Ásia Com O Afi Omega Minha família Com O Afi Omega É um nome incomparável Tem vida Tem paz Tem saúde Com O Afi Omega Tem vida Tem paz Tem saúde Tem saúde Com O Afi Omega Com O Afi Omega Estar no confronto Estar no conservo Estar no conservo O gig Quem está com O Afi Omega E o Filho a Jesus, aleluia! Afi Omega, afi Omega, afi Omega, da vida Afi Omega, afi Omega, afi Omega, da saúde Afi Omega, afi Omega, afi Omega, da riqueza Afi Omega, afi Omega, afi Omega, da vida Bala Kina, 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 Bala Kina, Kina, Bala Kina, Kina, Bala Kina, Kina, Deus seja ropado Dança, 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 dança E o Pai Jesus, aleluia! Tira o pé do céu